Oi, meu nome é Leandro, eu tenho 20 anos, sou desenhista e também sou youtuber. Eu faço desenho realista há mais de 5 anos e o desenho realista é um trabalho assim que você vai pegar uma referência e você vai fazer com base naquilo, né? E o realismo ele tem muita técnica, você faz um sombreamento, você pinta, você coloca o jogo de luz e muita gente critica o realismo, falando que o realismo é uma técnica de cópia e agora eu tô buscando mudar um pouco isso, né? Tipo, a técnica do realismo, colocar cores no desenho, colocar flores, objetos que me inspiram, alguma coisa assim meio surreal também, que é legal misturar o surrealismo com o realismo. Quando eu termino um desenho aí eu vejo assim e fico, ah, ficou igual a foto, só que eu senti a necessidade de mudar alguma coisa nisso, sei lá, colocar uma cor diferente, uma cor bem chamativa ou exagerar nas proporções, colocar uma cor no fundo pra ficar uma coisa com um troço um pouco mais meu.